Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Chapitou verão, falou no coração A festa vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eternos, doutor e osmar Um, na vida e na sete Um, na paz, um, no tiente Navarra, o farol, avelar Parabal, na Bahia Oitava, a marabina Nunca irei te deixar Eu vou Eu vou Dançar no dedo toque Curtindo Bem alto Eu queria Quem sabe um dia faz E viver sem sol Você já manda comigo Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu Chapitou verão, falou no coração A festa vai começar Parabal na Bahia Oitava, a marabina Nunca irei te deixar Meu amor Meu amor Eu vou Atrás do que o velho A trinco Dançar no dedo toque No acogô Meu ensino, minha boa É verdade na cor Luz, eu, eu Eu queria Que essa força Se a força É terra Quem sabe um dia faz Vê-se a guerra E viver Será só Te beijar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Eu, eu, a paz do que o velho Eu, eu, a paz do que o velho Dançar no dedo toque No acogô Eu, eu, a paz do que o velho 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 Eu, 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 a paz do que o velho E o, e o, e o